...do pessoal, como já frisei, o senhor já esteve participando, como a gente costuma falar no popular, de alguns embates políticos, de modo especial na cidade de Surubim, terra de Chacrinha, Capiba, terra da vaquejada e de tantos outros nomes da cultura, da política, enfim, como é que o senhor está vendo, em primeiro lugar, os quadros que estão se apresentando aí com vistas às eleições de outubro próximo lá na cidade de Surubim? Isso mesmo, Sérgio, de fato, só para fazer aqui um pouco de memória da minha trajetória política, eu já fui candidato sete vezes, quatro vezes lá na Paraíba, em Campina Grande especificamente, três vezes aqui em Surubim. Surubim foi candidato a prefeito em 2012, foi candidato a vereador em 2016 e fui candidato também na eleição de 2018 a deputado federal. E aí, sete vezes, as pessoas devem se perguntar, com tantas candidaturas e não pleitear nenhum cargo. Então, a gente não está muito preocupado com essa situação, porque a gente faz política de uma forma muito diferenciada, Sérgio. E aí, a gente faz, assim, sem estar muito atrelado e preso a esse formato tradicional, convencional. E aí, a nossa participação nas campanhas, muitas vezes, é para fortalecer a luta do povo, é para ajudar na conscientização política. E eu não estou com isso querendo dizer que isso seja fácil, é difícil, é espioso, é assim, não tem muito, não é muito gratificante, não. É muito mais sacrifício do que mesmo, assim, a gente poderia dizer, gratificação. Porque não é fácil, porque a luta é desigual, a gente está competindo, assim, com grupos oligárquicos poderosíssimos, está aí de dentro. Mas a gente, parece que vê a política como omissão e a gente não se furta. Mas aí, a sua pergunta foi de como a gente está vendo, analisando, né? Os quadros, principalmente para o Executivo, porque se a gente for falar do Legislativo, serão muitos nomes, mas do Executivo lá de Surubim, como é que o senhor está vendo aí os quadros como pré-candidatos que estão surgindo lá? Pelos meus cálculos, já tem em torno de 10 pré-candidatos nas eleições de outubro lá em Surubim. Primeiro lugar, eu queria dizer que isso é muito bom, isso ainda é uma demonstração de que, por mais riscos que estejamos correndo nesse cenário político nacional meio obscuro, a gente ainda continua vivenciando uma próxima prática democrática, não é? Se tem vários aí, várias pessoas, homens e mulheres, acredito que na sua maioria ainda homens, é colocando seus nomes, né? Se prontificando a colocar seu nome ao debate, à análise, né? A avaliação dos cidadãos, eu não digo, eu vejo isso como muito positivo. Agora, também vejo que os perfis e as características desses que estão aí, pelo que eu pude ver de muitos, não sei quais são todos os nomes, mas na grande maioria que eu pude acompanhar, assim, são muito poucas, Sérgio, as diferenças do ponto de vista, sobretudo ideológico, tu tá aí de dentro? Sobretudo na questão do compromisso e no do fazer e no do querer, de fato, é fazer uma política diferenciada. A gente vê, assim, discursos bem arrumadinhos, mas, assim, com práticas que muitas vezes são as mesmas, ou, assim, discursos que se assemelham muito a possibilidade de práticas de outros que já vêm aí numa caminhada mais longa, né? E aí, o que a gente pode perceber também? A maioria dos candidatos, todos, assim, numa perspectiva de defesa do liberalismo, da política liberal, e aí, quando, para muitos que não entendem o que é o liberalismo, não é que eu esteja sendo contrário às liberdades, muito pelo contrário, Sérgio, porque o meu partido fala de socialismo e liberdade, mas é liberalismo quanto doutrina econômica, tá certo? Que faz com que a economia possa ter cada vez mais liberdade para deitar e rolar, tá? Sem que o Estado, sem que o poder político possa estar intervindo, né? Então, são partidos aí liberais, mais voltados para o campo da direita, e aí não venham com esse discurso de que não existe nem direita, nem esquerda, porque quando a gente vai nesse discurso, a gente acaba beneficiando só realmente quem está na direita, tá? É bom que se deixe logo bem claro isso. Então, quase que na sua maioria também partidos e pessoas que estão ocupando esse partido mais voltado para a direita e também grupos oligárquicos, famílias que se perpetuam no poder ou que estão aí já no poder há muito tempo para, muitas vezes, se locupetrar, tirar proveitos, tu tá entendendo, em vez de servir e de fazer com que a comunidade como um todo possa ser beneficiada, Sérgio. Aí, não tô assim querendo achar e dizer que nós somos os donos da razão, os donos da verdade, que só nós que estamos certinhos, que só nós o pessoal. Não, mas é porque é uma realidade que a gente não pode deixar de vislumbrar e de mencionar, tu tá entendendo, porque não vejo, eu não vejo, eu vejo o candidato para tudo quanto é tudo, mas aí não vejo aqueles que realmente estejam se comprometendo em transformar radicalmente, tu tá entendendo, radicalmente, fazer uma administração onde, de fato, venha mexer nas estruturas, tá? A gente tem candidato bolsonarista, a gente tem candidato de vice de Bolsonaro, a gente tem candidato aí de oligarquia, a gente tem candidato aí que apoiou, que tá junto a grupos que apoiou todas as reformas que retiraram direitos dos trabalhadores, tá entendendo? Então, assim, eu, eu lamento, mas eu não consigo, tá entendendo, assim, me deixar contemplar, preciso estar fazendo uma avaliação e tendo um cuidado muito mais minucioso, para que diga, caramba, isso aí, a gente retirando isso, isso, aquilo, outro, a gente pode ainda dar um voto de confiança ou acreditar minimamente, tá entendendo, ou seja, assim, certo? Tá certo, deixa eu aproveitar aqui, professor Edir, o senhor analisa aí, eu já vou passar a pergunta aqui do Marcos Valério Andrade, ele pergunta qual o lugar que o socialismo e o comunismo deu certo, então, o professor daqui a pouquinho dá a resposta aí ao Marcos Valério, deixa eu abraçar aqui o professor André Santos Dedé, deixa eu abraçar aqui o professor Nilton Augusto, professor Nilton lá em Caruaru, meu amigo de infância, um abraço professor, obrigado aí pelo carinho da audiência. Quem tá mandando um abraço aqui pro senhor, professor Edir, é o Tato Mendes, atual presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-João Alfredo, mas ele disse aqui que fez parte do PSOL, né, e que o senhor, professor Edir, é um guerreiro, são as palavras do Tato Mendes. Deixa eu aproveitar, pessoal com Bolsonaro, entendi não. Foi isso que o Marcos Valério colocou aqui, complementando a indagação dele. Aproveitar aqui, falar para o Tato Mendes, que o PT, né, lá em João Alfredo, tem como pré-candidato o médico doutor André Xavier. Tato, eu estou esperando aí o seu retorno, de quando é que o doutor pode vir aqui pra gente bater um papo com ele sobre a pré-candidatura dele. Mas, professor Edir, é o senhor, é, pelo pouco tempo que eu tenho aproximação ao senhor, desde que militei na rádio Pop FM, passei pela Sorobinha M, enfim, é, sempre vi o senhor engajado em ações e movimentos que tem por objetivo despertar o senso de cidadania nas pessoas. Aí, a minha pergunta nisso aí, colocando o fato do senhor ser um homem da área educacional, ser um educador, um professor, como é que o senhor avalia aquelas falas de algumas pessoas que dizem que não gostam de política, que detestam a política, que tem horror, pavor de política? Isso é um ato de cidadania ou é um ato anti-cidadão? Eu acho que isso já é uma posição política, não é? Porque quando alguém, e aí me faz lembrar o analfabeto político de Bertolt Brecht, o analfabeto político de Bertolt Brecht, um poema, Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão do século XIX e que deixa bem claro, o pior analfabeto é o analfabeto político, aquele que estufa o peito e diz que detesta a política, que não sabe o ignorante que o preço do pão, do aluguel, do seu salário, de tudo, depende das questões políticas. Então, assim, a gente respeita, respeita e é uma onda crescente e eu não condeno, que sou eu, aliás, não é questão de condenar, mas eu não discordo na totalidade, Sérgio, porque os nossos cidadãos, eles têm sido tão profundamente desrespeitados pela maioria dos que ocupam o poder, que as pessoas passam a ter que conviver com esse sentimento, né? De que política, só vê política como isso, como coisa suja, como corrupção, como balcão de negócio, como enriquecimento ilícito, né? E infelizmente é o que se consegue na maioria das vezes se vislumbrar e se ver e aí as pessoas começam a achar que a política é só isso. Quando, na verdade, a política, ela é a arte do bem comum, a política é um mecanismo indispensável para que as pessoas possam viver em sociedade, para que as pessoas possam estar se conduzindo e a sociedade possa estar se organizando. Não tem outro formato a não ser através da política. E a política não é exclusivamente, é meramente partidária. A política, ela se encontra em todos os espaços de relações da nossa sociedade. Até numa relação de namoro ou de relação entre o marido e a mulher, existe uma relação política, né? Se é uma relação patriarcalista, se é uma relação mais democratizada, se os dois definem juntos a coisa ou se alguém impõe mais as decisões, outros só seguem. Enfim, em tudo a gente consegue ver política, em todas as instituições, em todos os espaços, né? Mas tem a política, a macro-política, que é a política partidária, que é a que organiza, que é a que faz com que a sociedade como um todo possa se dinamizar e possa se organizar. Tá certo, Sérgio? Então, de fato, eu não consigo ver política, eu diria, separada das questões sociais, das questões de cidadania, das lutas dos movimentos sociais. Eu não consigo, eu não consigo ver muito política assim, desconectada, né? Porque aí, aí acaba sendo essa política, essa velha política tradicional, né? Dos coronéis, resquícios, né? Dos coronéis, a política inovada é exatamente essa, onde as pessoas que passam a ocupar os cargos deveriam ser aquelas indicadas pela comunidade como consequência de um trabalho de liderança junto com a comunidade a qual ele está inserido. E não é um trabalho paternalista, assistencialista, tá entendendo? Onde eu vou fazer tudo só pra eu me sentir aí o pai da criança e tudo e ser o dono da razão. Não! É um trabalho onde eu ajudo as pessoas também a pensarem e ali, naquele momento eu tô liderando, mas tenho que fazer com que outras lideranças também surjam e a gente junto possa ir construindo, né? Essa transformação da sociedade pela via política. Professor Edir Sabino, militante do PSOL na cidade do Surubim. O presidente Jair Messias Bolsonaro já está aí em seu primeiro ano administrando o nosso país. A gente sabe que hoje, quer dizer, nos últimos anos está se acirrando mais essa história de direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, né? Porque antes era mais arena, MDB, era lado que está no poder, lado que quer entrar. Enfim, qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? Porque ele assumiu já faz um ano e assumiu com a promessa que iria moralizar o nosso Brasil. Uma outra promessa é que ele iria armar os cidadãos brasileiros diante daquele índice grande de criminalidade, porque violência é uma coisa, criminalidade é outra. O meu pequeno entendimento diz que você passar duas horas em uma fila de uma unidade de saúde, para tentar conseguir uma consulta e muitas vezes não conseguir, isso já é uma violência, né? Agora, criminalidade é uma outra história. Qual a sua avaliação? Ele acertou mais do que errou nesse primeiro ano de governo? É, Sérgio Ramos, para mim não tenho nenhuma dificuldade em avaliar o governo Bolsonaro. E assim, com toda franqueza, mesmo diante dessa polarização que existe entre os grupos mais voltados para a esquerda e o grupo mais para a direita e para a extrema direita, que é o caso de Bolsonaro. E aí dizer para você que é uma história bem muito mais antiga essa divisão entre direita e esquerda. Isso surge no período da Revolução Francesa, né? A gente sabe disso. É, quando estavam lá os grupos do processo, nas assembleias do processo, as assembleias do povo do processo revolucionário, é, os que estavam sentados à direita, os girondinos, né? Ficou aí com aqueles interesses mais voltados na defesa das classes burguesas. Os que estavam à esquerda, que eram os jacobinos, estavam mais naquela condição de se preocupar com o povo, com as camadas populares também, com os agricultores, com os anculotes, com todo mundo, né? E que estavam os montanhenses, que estavam ao centro, que ora pendiam para um lado, ora pendiam para outro, enfim. E essa divisão aí vai tomando depois rumo, um, quando o socialismo vai, as lutas socialistas, a partir de Karl Marx e o liberalismo, vai se organizando pelo mundo, vai se desenvolvendo, né? Pelo mundo, sobretudo o mundo ocidental, e aí isso vai cada vez mais marcando, né? As nossas organizações. Mas aí, veja bem, o governo Bolsonaro, eu digo sem sombra de dúvida, e aí as pessoas todas, a gente sabe que tem pessoas muito apaixonadas, às vezes até doentias, e é dos dois lados, é dos dois lados, é bom que disse bem claro isso. E isso é mal, né? Isso é mal, isso é mal, porque aí as pessoas ficam, assim, vendo somente aquilo que quer ver, tá entendendo? E não é capaz de ver mais o que é realidade, o que é realidade, tu tá entendendo? E aí, o governo Bolsonaro é um governo que é um governo para os ricos, e não é para os remediados, eu não tenho nada contra quem consegue se dar bem na vida, que honestamente, conseguiu trabalhar, e conseguiu viver com dignidade, e ter aí umas condições materiais, certo? Eu não tenho nada, muito pelo contrário, o que iria era que todo mundo, porque eu sou daquele que quer socializar as riquezas, e não as misérias, tá certo? E não as misérias. Agora, é um governo que é, pautadamente, ele prioriza todas as suas ações para os muito ricos, para as grandes empresas, para as corporações, em detrimento das grandes massas de pobres, de desempregados, de espoliados, enfim. E aí, não precisa ser um experto, não precisa ser um grande cientista político, para visualizar isso, tá? As reformas que foram feitas, em nome de flexibilização, com nomes bonitos, de flexibilização, de modernização, de criação de mais emprego, de um monte de argumentos que foram colocados, nada mais foram do que retiradas bruscas e violentas de direitos construídos e conseguidos a duras penas. Muito sangue, muito suor, muita luta, muita gente foi morta, para que a gente tivesse obtido. E eu não estou querendo dizer com isso que a gente se eternize, que é preciso algumas reformas, sim. Também digo de passagem que nós, da esquerda, também pecamos, porque nós criticamos e combatemos muito, é verdade, e foram muito salutares e muito importantes as nossas lutas. Mas a gente deixou a desejar em apresentar uma proposta, uma proposta também de reforma da Previdência, tá? A gente também deixou a desejar nesse ponto. Mas aí, essa retirada de direitos, assim, tem sido uma afronta, tem sido um prejuízo enorme para os trabalhadores e o povo pobre desse país. Veja a França. A França agora conseguiu blecar, né? Mediante a luta, mediante a muita mobilização, a greves gerais, a confrontos diretos da população dos trabalhadores. E aí a gente tem que ver e dar os descontos. Na França, a grande maioria da classe trabalhadora está incluída, Sérgio. Está no mercado formal, tá certo? Aí tem poder de mobilização. A nossa grande maioria está na informalidade, fazendo qualquer coisa para sobreviver, inventando qualquer bico, né? Para não morrer de fome, tá certo? Por isso que é muito mais complicado a gente organizar classe trabalhadora, principalmente quando ela não tem classe trabalhadora no Brasil, né? Principalmente, povo pobre, principalmente quando não se tem as garantias de sobrevivência básica, vital, que é alimentação, tá certo? Então a gente vê, a gente vê essa questão aí, a corrupção, como você mesmo mencionou. A gente não está conseguindo ver essas punições todas e essa, como é que a gente pode dizer, e essa limpeza na política brasileira, porque os próprios envolvimentos com filhos, né? Com assessores do presidente e tal, claro que aí com o poder na mão, é, com o judiciário que tudo no mundo vai se encontrando mecanismos e meios de, não é? Meio que ofuscando e dificultando e por isso que não aparece mais a tona e por isso que não se é apurado, mas de forma mais, tá entendendo? Enfim, então corrupção, violência, criminalidade, de fato eu concordo com você, para que forma mais brutal de violência do que a fome? E hoje nós temos um bilhão de pessoas no mundo que não é porque ele ficou um dia sem comer não, é porque não tem garantida mesmo as três refeições diariamente. E aí o camarada que me questionou antes se o socialismo, aproveitando, se o socialismo já deu certo é o lugar do mundo, aí eu remeto a pergunta para ele também, e aonde foi que o capitalismo deu certo? E onde é que o capitalismo está dando certo? Com todo o avanço tecnológico, com recursos suficientes no mundo e com riquezas suficientemente capazes de fazer com que os sete bilhões pudessem viver com dignidade e usufruir e ainda tem um bilhão de pessoas morrendo de fome, e ainda tem outros montantes sem ter saneamento, e ainda tem outros montantes sem acesso à tecnologia, sem água potável. Ou seja, ah, mas não vem me dizer que é a Europa, que é a social democracia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa não deu certo não, sem sombra de dúvida. É um capitalismo onde a social democracia funcionou, mas não é mais a mesma coisa, a gente já vê com essas práticas que a gente vê hoje globalizantes, a gente vê hoje já guetos e boções de miséria também acontecendo em Estados Unidos, em grandes cidades dos Estados Unidos, a problemática de imigração e tantos outros problemas que dentro do capitalismo também existem. Então, o socialismo, de fato, pão foi oferecido, educação foi oferecida, foi oferecida a assistência à saúde, mas nessa questão da liberdade, nessa questão do respeito à subjetividade, falando de socialismo, se a gente quiser chamar aqui de socialismo, porque eu não acredito que aquilo tenha sido socialismo, que ali foi um Estado extremamente forte. E aí, é evidente que Marques disse que o Estado, dentro do processo de organização de uma sociedade nova, ele estaria no primeiro momento como organizador, mas não como um dominador. O problema que aconteceu naquelas sociedades foi que o que deveria ser o organizador do processo até chegar numa sociedade comunista, a gente se deparou com Estados extremamente fortes e com ditaduras ferrenhas como a de Stalin, que não se diferenciam muito de Hitler lá na Alemanha, Mussolini, etc. Tá entendendo? Então, a gente precisa, independente de nome, meu caro amigo aí, se é socialismo, eu continuo chamando de socialismo, porque eu acredito, mas pode ser que seja outro nome, uma nova sociedade. A gente tem que ter a clareza que não dá para continuar achando que o capitalismo vai ser a resolução da problemática dos nossos povos, porque não vai. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Então, se a gente já conseguir ser anticapitalista, já é bastante, já é um passo muito grande. Mas aí, ó, esse novo que vai emergindo, vai se construindo. E não é preciso, assim, muitas contribuições filosóficas, não. Eu acho que é a partir do próprio dinamismo das sociedades, porque nada é eterno, nada vive para sempre. Como não foi o feudalismo, como não foi o escravismo, tá certo? O capitalismo também não se eternizará. E o socialismo daquele formato que dizem que foi, como na China, que se diz que ninguém critica, e que estão aí até de Bolsonaro, porque a China é a segunda potência do mundo, e aí ninguém faz muitas críticas. Mas quando é uma Cuba, uma Cuba que vive lá com a melhor saúde do planeta, com a melhor saúde da América, com a melhor educação da América, enfim, com nenhuma criança sofrendo e morrendo por unanição, não tem caviar, tem filha para comprar alimento, tem. Também puderam. os embargos que agora o governo Trump cada vez mais ratificou para que outros países não comercializem e não se relacionem com Cuba. Então, eu diria o seguinte, só dá para a gente fazer uma avaliação mais, aproveitando, mais fiel de Cuba quando esse embargo deixar de existir. Porque enquanto existir, não dá para a gente fazer uma avaliação mais justa. Então, é isso. É um governo que, infelizmente, além de tudo isso que eu caracterizei, é um governo Bolsonaro, é um governo autoritário. É um governo, assim eu diria, onde os ministros que estão ocupando os poderes são despreparados, Sérgio, são despreparados. Inclusive, atrapalhando a sua fala, essa semana se viu de chacota uma palavra escrita pelo ministro da Educação no Twitter, né? Então, isso aí está se vindo de chacota, porque se fosse qualquer outro ministro, se dava um desconto. Mas logo da educação, se aproveitar aqui, professor, já que eu fiz essa interrupção na sua fala, para abraçar algumas pessoas que estão nos acompanhando. A Silvaneide Lima, a Silvaneide Ferreira, o professor Adenilson Lopes, que é um dos pré-candidatos a prefeito de Surubim, uma das pré-candidaturas que está aí nesse barco de que defende a linha de governado do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Também acompanhando a gente, o Naditina, que é o atual vice-prefeito aqui de Vertetulério. Um abraço, Naditina, para o vereador Vitor Dinado e toda a família de vocês. Mas, professor, vamos vir agora um pouquinho para o Estado. Governo Paulo Câmara, PSB. Como é que o PSOL, como é que o professor Edir Sabino, eu não diria bem o PSOL. O senhor é militante, tem autoridade para falar, mas como professor, como cidadão, como é que você avalia esse governo Paulo Câmara no Estado de Pernambuco? Um abraço também, Adenilson, a todos que estão nos vendo, nos assistindo, né? O camarada lá de João Alfredo, presidente do PT. Tato Mendes. Tato Mendes, né? O outro que fez a intervenção, a questão. Marcos Valério que está aqui com a gente. Marcos Valério e Marcos. Tá, minha gente? Adenilson, um grande abraço. As nossas discussões aqui são ideológicas, são políticas, nada na questão pessoal. Então, aqui, com muita fraternidade, com muita, tá certo? A gente enfrenta muito dessa realidade no cotidiano. Então, acho que os nossos inimigos não somos nós uns aos outros, não. Os nossos inimigos não estão por aqui perto, tá certo? Antes do senhor responder, é isso que eu penso, professor. As pessoas têm que começar a separar o joio do trigo. Uma coisa é a discussão no campo ideológico, propostas, pensamento, e não a discussão no campo pessoal. Porque, ultimamente, nas últimas eleições, eu gostaria de expressar que é o seguinte, eu não tenho visto embates políticos. Eu tenho visto embates sul, né? Aquilo que entra na vida pessoal dos postulantes a cargo A, cargo B, cargo C. Eu acho que deve ser o seguinte, por exemplo, Surubim tá uma celeuma lá, o asfalto lá não existe mais, por causa do projeto tá com pesa, tá tudo rasgado lá. Então, você discutir pra mostrar a solução daquilo ali, como é que deveria ser feito, é uma história. Falar a vida pessoal de quem tá administrando é outra história totalmente diferente. Mas, a pergunta que eu lhe fiz, professor, é de sabendo. Como é que o senhor avalia o governo Paulo Câmara no estado de Pernambuco? Sérgio, mas eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder avaliar muito mais positivamente, tá entendendo? Mas, infelizmente, assim, quando a gente olha o caos que é a saúde do nosso estado, Sérgio, né? Quando a gente vê, meu Deus do céu, não precisa... Agora, também, eu não entendo como é que os eleitores que sentem na pele isso, a população, né? A população que sente na pele. Gente, há uns dois anos, em 2017, um irmão meu teve um problema de saúde e foi pra um hospital lá de Caruaru, tá certo? E quando eu chego... No hospital regional, quando eu chego lá, meu filho, eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto, fora nas televisões, minimamente, que eles não mostram tudo, mas parecia uma situação de uma realidade de um campo de concentração ou de uma catástrofe ambiental ou de uma guerra, de tanta gente espalhada pelos corredores, de tanta gente em macas. Foi traumatizante ver meu irmão num estado deplorável, todo amarelo, numa maca pelo chão, num profundo abandono. Isso me marcou profundamente. E são centenas, dezenas e milhares de cidadãos nossos que pagam impostos cotidianamente e que, infelizmente, sejam nos nossos postinhos, sejam nos nossos hospitais, sejam, enfim, a nossa saúde. E olha, e olha, pelo amor de Deus, cuidado, viu? Porque estão cada vez mais aí, numa história de querer condenar o... ...a sua organização... ...de militanças e de povo da Organização da Saúde, quando organizava toda a Constituição, toda a luta nos anos 80 pela nossa Constituição. Ele pode ter verbas insuficientes, ele pode ter má gerenciamento, tá certo? Mas o seu formato, tá certo? Minha gente, os mais que são um pouco da minha idade lembra, antes o SUS só era atendido num hospital quem tivesse o INSS, quem tivesse a carteira do INSS, Sérgio. Eu fico me perguntando, meu Deus, pessoas pobres que não têm, que nunca assinaram carteira, que nunca, enfim, não tinha direito a uma consulta, ou pagava, ou não se consultava. Então, a coisa era muito mais caótica. Se a gente for olhar por esse crivo, tá entendendo? Mas, enfim, saúde no nosso estado, no nosso país, né? Deixa muito a desejar. Por consequência, também vem vindo para as realidades onde a gente está, que são os nossos municípios, lamentavelmente. Mas aí a gente também vê um governo onde a educação tem alguns programas, tem números bons, tem. Mas eu gostaria de não dizer isso, mas na condição de educador, eu não posso maquiar as realidades, não é? E aí eu poderia estar aqui fazendo média, ou omitindo os fatos, até por uma questão de sobrevivência. Eu só tenho um vínculo no estado só, Sérgio. Tu tá entendendo? Eu só tenho um vínculo no estado e tenho uma família com inúmeros problemas que dependem exclusivamente de mim. Tu tá entendendo? Mas não é do meu feitio, não é do meu feitio, eu não fico com a consciência tranquila. E aí a gente vê que muitas vezes esses números, eles não são condizentes com a realidade, com o nosso alunado, nossas escolas ficam aí no IDEB, no IDEP, na ProBrasil, enfim. Com número significativo, com dados melhores do país, mas se a gente for comparar com muitos realidades de outros estados, de fato a gente tá melhor, ninguém pode negar isso, mas não é condizente com a realidade. Porque muitos dos nossos alunos, mas muitos mesmo, por uma questão que não é culpa só da reeducação secundária, vem também da base, tá certo? O nosso aluno sai sem domínio das quatro operações, sai sem interpretação de textos e de outras questões mais, lamentavelmente. Então, a violência é muito mais complexa, é gritante, tá certo? E aí, enquanto isso, as verbas que deveriam ser voltadas para as questões sociais, a gente vê o quê? Muitas vezes sendo desvirtuada para outras situações, né? Como agora mais recentemente, esse escândalo aí. Quando nós, professores, para conseguir o piso 2,66 das quantas, retroativo, que era para ser retroativo a janeiro e só conseguimos outubro, e depois em dezembro, mediante muitas lutas, e as outras categorias não conseguiam nada. Os juízes do nosso Estado, os desembargadores, conseguiram os aumentos significativos. Aí, meu Deus do céu, eu fico ainda dizendo, eu tô vendo esses problemas em um governo de cunho e de proximidade com as questões socialistas, tá entendendo? Imaginem, imagine se fosse também de direita e de extrema-direita, tá? Ou de outros grupos, sem sombra de dúvida, eu acho que estaria situações muito mais penosas. Porque, querendo ou não, mesmo nesse governo, com todos esses situações gritantes, né? A gente ainda tem algumas práticas democráticas em seu seio, alguns conselhos que funcionam, né? Algumas medidas, né? Do ponto de vista de democratização da sociedade, de escutar os cidadãos e de tentar, a gente ainda consegue vislumbrar minimamente, Sérgio, assim. Porque eu não quero, Sérgio, que o pai do diabo somente está não conseguindo ver também as coisas positivas. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Deixa eu abraçar aqui o professor Eudes Andrade, que por sua vez abraça o colega professor Edir Sabino. Professor Eudes, um abraço. Obrigado aí pelo carinho. a Geniere Souza. Um abraço, Geniere. A paz do Senhor pra você. Aqui o grupo, né? Do Direita Conservadora Surubim. Boa noite. Eu não entendi bem aqui a colocação, não. PSB 2020 renovação. Eu não entendi bem a colocação aqui, me perdoe. Bem, professor Edir Sabino, estamos no ano realmente de eleição. Inclusive eu publiquei um vídeo aqui na página do meu Facebook, já agora de tardezinha, uma paródia, mas tem muito a ver com a realidade. E eu escrevi em cima, qualquer semelhança com alguma das cidades próximas é mera coincidência. mas a paródia mostra o quê? Um camarada se reclamando, que os políticos não aparecem, que não fazem nada, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o vereador chega, né? Um vereador chega na porta dele, bate, ele diz que não vai abrir a porta, o camarada diz, é porque o bujão secou, não sei o quê. Aí ele diz, ah, quando o bujão seca, quando o gás seca é ruim, toma aqui 200 contos. Aí o caba já abre a porta, já sorri, demais que vai fazer um jantar pra ele. Isso é lamentável, é uma paródia, mas tá na hora de tanto o eleitor quanto os políticos mudarem essa praxe. Porque a gente vê muitos políticos também que agem como alguns eleitores, com todo o respeito a todos os cidadãos, que não tem coerência política. Hoje, fulano é bom. Amanhã, se tem uma regalia a mais, fulano aqui já não presta. Eu penso que está na hora de mudar a personalidade, não, mas a forma de se fazer política, tanto do cidadão quanto dos políticos. Chegando em Suruvinho, professor, agora, está próximo da gente encerrar o nosso bate-papo. Doutor Jânio Piancó, defensor público, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência, está nos acompanhando. Como é que o senhor vê a gestão Anacélia, que está entrando aí no seu quarto ano de administração? Antes, um abraço para o professor Eudes, também o Jânio, né, aí. Enfim, como a gente está vendo a avaliação, como a gente avalia o governo Anacélia, o governo da prefeita Anacélia, no seu quarto mandato, né, desculpa, no seu quarto ano, quarto ano do seu mandato, né. Então, Sérgio, como eu já havia dito para você em momento anterior, que a gente teve a oportunidade de estar junto, eu disse que o governo Anacélia, de fato, deixou a desejar, né, e continua deixando em muitos aspectos. Mas, ninguém pode negar, e isso não é uma característica só do seu governo, mas de outros todos que já passaram, e que estão passando, que, nesse final do segundo semestre para cá, poderíamos dizer, do ano passado, até então, a gente tem visto, assim, um mínimo de alavancamento, tá dizendo, assim, de um dinamismo, né, porque a gente tinha, de fato, um marasmo total, a gente tinha uma administração, assim, onde eu dizia para você, na época, que a gente não tinha, não via um marco, algo que marcasse, né, essa administração, tá certo? Mas, aí, a gente consegue uma proposta histórica de todas as campanhas, e quase não acontece, da maternidade, é o Pide Almeida, em funcionamento, certo? Tá lá numa propriedade privada e tal, mas tá trazendo um mínimo de benefício na parte da saúde, é um cumprimento de campanha. A gente tá vendo aí, aquela parte, aquela construção da expansão dos caloreiros, a testa do marinheiro, ninguém pode negar que aquilo vai dar um embelezamento, vai dar uma facilitação de desafogamento do trânsito, né, e que vai, assim, e que marca, isso aqui tá aí, né, a administração, a administração anacélia, tá certo? A gente vê, do ponto de vista, assim, mais preocupado com as questões comunitárias e movimentos sociais, a feira agroecológica, o apoio que é dado, eu vejo isso como um ponto positivo, né, adiante aí, enquanto o governo federal tá aí, e o congresso, cada vez mais abrindo e legalizando os venenos, os agrotóxicos, né, nos nossos alimentos, a gente tá percebendo em Surubim uma feira de agroecologia, todas as quartas-feiras, né, a gente vê conselhos funcionando, a gente vê algum trabalho voltado pra juventude, mas ninguém pode negar de que, do ponto de vista de estrutura, tá certo? A cidade tem estado, e aí também temos que perceber que essas obras dessa rede de esgoto, que não tem fim, que é da Compesa, não é, parece que isso também contribui um bocado, enormemente, para que a cidade fique fedida, fique malfétida, fique com esgotos a céu aberto a todo instante, que a gente não vê, assim, a cidade limpa, bonita, arejada, tá? Parece que tá ficando, tem praça por aí cercada, tem algumas coisas aí sendo feitas, tá? E a gente não tá, assim, como advogado diabo, não. A gente tá apostando pra que, de fato, as coisas aconteçam, apareçam, o ideal é que tivesse sido há mais tempo, o ideal é que tivesse sido há mais tempo, porque os impostos dos cidadãos foram arrecadados, e os cidadãos merecem esse retorno, né? E aí a gente espera também, a gente esperaria também, e ainda espera, uma transparência maior, um estar mais junto, parece que houve umas tentativas, mas aí, junto da população, mas aí que isso não seja, assim, uma coisa só pra proformidade, né? Que seja uma coisa realmente real, onde se queira, de fato, estar junto do povo, e junto com o povo construir, tá entendendo? E atender aquelas prioridades mais urgentes, mais necessárias, que a população almeja, que a população espera, Sérgio. Então, é isso que eu teria pra dizer, né? E continuo dizendo que tô na torcida, tô na torcida pra que algumas coisas possam alavancar mais. Também gosto de fazer justiça. Ana Célia está num partido que teve todas aquelas problemáticas que eu já mencionei do governo, mas que colaboraram e corroboraram com o impeachment, ninguém pode negar, muitos parlamentares, mas que depois, pelo menos, esse pessoal todo aí tiveram juízo e não votaram em nenhum momento. Inclusive, eu não vi nenhum posicionamento da Ana Célia de ser contra, ou melhor, de ser favorável à retirada desses direitos todos que eu já tinha mencionado anteriormente. Eu também vejo isso como um ponto positivo, né? E também diria que ela faz o dever de casa direitinho, o trivial direitinho. Já falei disso outra vez. Isso aí não é mérito. Isso aí tem que fazer mesmo. Enquanto o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, tá lá, os professores recebendo, né? E depois de uma greve horrível, de uma greve enorme, terem recebido aí salários, né? É muito, assim, muito fatiado, muito rateado. Os funcionários estão com o salário em dias. Tem algumas pendengas com professores que o Ministério Público já deu favorável. Eu acho que teria que ter uma vontade mais política também nesse sentido, de perceber também a necessidade dos funcionários, né? Dos funcionários públicos e mais transparência. Viu, Sérgio? Está aí. Bem, a gente chega ao final do nosso bate-papo. Parece que não, mas já passamos praticamente uma hora conversando aqui com o professor Edir Sabino. Deixa eu abraçar aqui o Jurandir Florencio, lá em Caruaru. Esse aqui é do parentesco, viu? É meu primo legítimo. Não, não, Jurandir. Está acompanhando lá em Caruaru. Um abraço. Professor Edir, para a gente finalizar aqui a pergunta-chave, que com certeza, principalmente quem é de Surubim, está esperando que eu faça essa pergunta. Professor Edir Sabino, vai tentar novamente algum cargo eletivo esse ano? Quer seja prefeito, quer seja vereador, ou está trabalhando para compor aí na chapa com alguém na condição de vice? Ou o professor Edir, nessas eleições de 2020, vai ficar nos bastidores, como se diz no popular? Veja bem, eu faço política, nunca fiz política isoladamente, nem fazendo com que as minhas decisões pessoais preponderassem. Um grupo de um partido, o nosso partido, como certamente outros, o PT também, é um partido organizado por muitos agrupamentos, que chamam de tendências, está certo? Isso é salutar, isso fortalece a democracia interna. Agora, quando também se exagera nas discussões, nas picuinhas e nas brigas, isso também atrapalha muito, diga-se de passagem. E temos um grupo, eu fui fundador desse partido aqui em Surubim, Capina Grande, e aqui fui presidente há um bom tempo. Hoje não estou na direção, não estou na presidência. Quem está é o camarada Alex, advogado, que está dirigindo, e que é de um grupo diferenciado do meu, mas isso não significa dizer que não estamos no mesmo partido e que a gente não tem algo em comum. Por isso, nesses dias, estou aí aguardando o camarada Alex para uma reunião, para a gente fazer umas conversações e tentar ir vendo o quanto conjunto partidário, Surubim, porque já é uma conjuntura muito difícil. Nós não somos tantos assim. E se a gente não unir forças, não só nós, mas a esquerda como um todo, se a gente não for nessa perspectiva de vendo o que é que nos une e o que nos separa, a gente tenta ver como vai se trabalhando, aí complica muito mais a situação. Sérgio, e aí? Eu não tenho sentido, eu vivo cotidianamente fazendo política, porque política para mim, como eu já tinha lhe dito, não é só no período eleitoral. E aí nos movimentos sociais, no resistir, lutar e avançar, na base sindical do Sintep, a gente atua quanto delegado de base, a gente atua junto às comunidades eclesiais da igreja, porque lá não tem política partidária, mas a gente está lá numa conscientização, pautada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, está certo? Enfim, e aí, no meio educacional, na minha profissão, etc. E aí não tem sentido a gente fazer política cotidianamente e, num momento forte, a gente se esquivar, a gente não participar, a gente não colocar o nome à disposição. Então, o meu nome está à disposição do partido, nas conversações, seja para qual cargo for, seja se for para majoritária. Também estou aceitando, não tenho nenhuma pretensão pessoal, diga-se de passagem, mas o partido compreender, humildemente estou colocando, mas se não for o partido compreender que for para proporcional, vou. Agora eu só estou pedindo uma coisa, porque, como eu disse no início, Sérgio, não é nada assim favorável. Tem gente que diz, ah, vocês saem candidatos porque vocês ganham dinheiro, vocês isso, vocês aquilo, o outro. Gente, é só trabalho e eu não sei fazer, é para se livrar da escola e eu não sei fazer nada, não sei colocar meu nome, assim, responsavelmente. Eu, na eleição passada e nas anteriores, visitei, surubi em peso e, na passada, boa parte dessa adjacência, casa por casa, enquanto o povo estava pedindo, no vício, pedindo as coisas para nós, a gente estava pedindo para eles se conscientizar e ver os riscos que estavam ocorrendo de continuar votando erradamente. Mas a galera, infelizmente, a gente não tem um nível de consciência, altura, né? E isso é desgastante, isso é desgastante, porque é desigual. E eu não sou mais nenhum menino, eu gastei toda essa minha luta, toda essa minha juventude nessa luta e não me dou por arrependido, muito pelo contrário. Eu estou querendo dizer com isso que, porque agora não tem mais coligações proporcionais. Eu preciso que o meu partido também, os meus colegas e todo mundo, se o partido compreender que eu deva sair numa proporcional, que outras pessoas também coloquem seus nomes e também vá a esse sacrifício, tá entendendo? Porque, do contrário, fica difícil. Para a gente, mais uma vez, estar saindo sozinho e carregando o piano sozinho, fica complicado. Mas aí o nosso nome está à disposição. E outra, conversei com o nosso secretário estadual há pouco, do PSOL, e a orientação do partido no Antinacional é de que a gente deva estar conversando, fazendo conversações para questões de majoritária, com os partidos que estão no campo da esquerda ou de centro-esquerda. Então, PT, PSB, PDT, né? Todo esse partido aí. E já tem aqueles todos que a gente não pode nem conversar, que são os de direita e os de extrema-direita. Tá bom, Sérgio? Mas aí o nome da gente está à disposição para qualquer compreensão do coletivo, do todo o partido possa vir a ter. Beleza? Ok, muito obrigado, professor Edir, por ter aceito o nosso convite e ter estado conosco aqui no bate-papo à verdade dos fatos. Fique à vontade para as suas ponderações finais, professor. Eu que agradeço a você, meu camarada, e digo o seguinte, você, cidadão, cidadã brasileiro, brasileira, não nos enganemos. Mas as eleições, por si só, não resolvem o problema do povo brasileiro, nem da sua cidade, mas nem tão pouco sem elas também a gente vai conseguir resolver ou transformar ou mudar alguma coisa. Tá certo? É preciso que tomemos consciência de que, enquanto o nosso povo não se organizar, não se mobilizar, não se unir, tá certo? E ser protagonista da sua própria história, aí ficar a meceia a depender somente dos políticos que aparecem a cada dois ou a quatro anos, a gente vai ter poucas mudanças. Acredito que, para o Brasil, para Sorubim, para Pernambuco, a gente precisa construir projetos, projetos que nós não temos, nós, sobretudo, da esquerda, das camadas populares, dos movimentos sociais, precisamos, assim, canalizar nossas energias também para mobilizar, organizar o povo e rearticular e reorganizar o trabalho de base, a formação, mas, principalmente, projetos políticos para o país alternativo, porque a burguesia, porque a direita, porque a extrema-direita tem seu projeto muito bem claro, muito bem definido e nós, da esquerda, ainda não temos esse projeto. A gente precisa. Mas não desanimem, continuemos acreditando, continuemos participando, interagindo e fazendo acontecer a nossa cidadania, pois o nosso voto ainda é uma arma muito importante, mas a nossa participação cidadã e popular, ela também é importante por demais. Obrigado a todos e a todas, um cheiro no coração de todo mundo e a paz para todas e todos nós, nesses tempos tão difíceis de tanta individualismo, de tanta violência, de tanta dificuldade, que a gente não desanime e que a gente continue aí dando a nossa parcela de contribuição, como tantos e tantos e outros já deram, em vista de um mundo onde todas e todos caibam, onde as injustiças, onde as fomes, as guerras, as violências possam ser, no mínimo, amenizadas. Obrigado a todos e a todas. Está aí, né? E assim, comecei com o professor Edir Sabino, ele que é militante do PSOL, lá na cidade do Surubim. E assim, comecei com o professor Edir Sabino, ele que é militante do PSOL, lá na cidade do PSOL.